Salve galera do Clássico Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day e galera seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal hoje aí eu vou trazer a notícia que todos esperavam vou comprar espero que você também aí eu passe com desconto certo é que saiu aí aí cupom de 90 por cento de desconto e aproveitar aqui saiu de 50 por cento também tá galera só para o last day de 50 por cento tá essa promoção aí galera ela vai funcionar para quem tem celular da Samsung certo você vai precisar aí ter o celular da Samsung vai entrar na Galaxy Store tá vou mostrar tudo para é para vocês aí e lá vai ter o cupom de janeiro a gente já pegou agora liberou o de fevereiro né galera em março terá outro aí mano certo olha aí ó o passe tudo no jogo aqui eu tô normal aqui ó R$29,99 tá tudo no jogo normal sem ter entrado pela Galaxy Store né e o preço aqui também é todo normal né galera dos recursos aí agora tá só que pelo celular para quem tem aí galera eu gravei um vídeo deixa eu mostrar aqui para vocês agora é foi foi agora de manhã tá tô tendo um problema aqui para transferir galera os vídeos do celular para o PC já tentei de tudo e é um problema aí na tá na Samsung é coisa boa mas tem alguns problemas aí que acontecem deixa eu ver se tá mostrando a tela normal tá né tá ó então aqui foi a tela do meu celular eu gravei tá agora de manhã galera foi até 33 eu tô é 11h36 uma hora que eu tô sentindo dessa briga mano beleza eu tava dando até risada aqui eu falei para galera parece piada vamos dar risada né é olha aí galera a gente vai precisar aí tá no app da Galaxy tá olha aqui ó o celular da Samsung você vai entrar se você você vai precisar baixar o jogo para usar o jogo que você quer tá utilizando aí os 90% tem que instalar ele tá ele fica tudo salvo certinho e baixar o jogo pela Galaxy Store né Galaxy Store aqui ó aí você vai abrir o aplicativo galera gravar o vídeo do celular aí tá vai aparecer na as notificações aqui normal e você vai vir aqui ó nesse presentinho aqui tá você vai clicar nesse presente um ele vai aparecer você vai receber alguma notificação mas você vem aqui no presente tá cliquei olha aí galera cupom de 90 por cento fevereiro começou hoje vai até o dia 29 já pega isso aí rapaz beleza olha lá 90 por cento desconto vou mostrar para vocês o valor que ficou passe é com isso aqui ó você clica em cupons galera quando você clica aqui olá em cupons eu já tenho outro aqui que eu peguei que ele vale por três dias ó verifica se você pode tá utilizando se você tem esse também tá ele vai até o dia quatro galera o intuito do vídeo foi de 90 por cento porém tem um de 50 por cento aqui para o de last days pode estar comprando outro pacote aí ó né galera beleza então tá aí é a gente clica aqui mostra que é como que faz para resgatar né você clica nele tá lá a como que ele funciona né cupom válido até dia 29 oferta mensal exclusiva um cupom por mês ó então mesmo que a gente tem outro desse daqui né galera para a gente aproveitando os jogos aí recomendados ó beleza ó a gente impact né ó pokémon que tá a qualificação dele a gente clica aqui em obter né o cupom cara a gente clica em obter o cupom já era é só isso que você precisa tá fazendo olha lá cliquei ali resgatou parabéns olha os jogos aqui ó tem gente que falou que não eu não tava conseguindo é usar no guinxin né o last day cara você precisa tá baixando o jogo pela galaxy store tá pode eu vou deixar aqui esse link aqui ó compartilha sua oferta vou deixar o link aí na comentário fixado para tá mas é bem simples só você ir lá caso clica esse caso você não tiver é conseguindo tá mas é bem simples ó e aqui eu já entrando bem é no jogo né galera deixa eu carregar pegar o mapa aqui tá ó aqui já é o jogo no celular olha a diferença de você já ter o celular da Samsung galera já tudo é mais barato no jogo ó passe já é 1899 né é o outro ainda continua o mesmo valor né galera é beleza a gente clica aqui agora em comprar ó autenticando tá é vai virar a tela do meu celular aí né deixa eu acho que vai ficar pequenininho tá ficou pequenininha tela mas dá para ver bem né olha 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 nossa até o fone olha lá você tem o cupom de 1799 de desconto resgate-o agora para economizar tá vendo o valor do passe normal já tá na promoção 29 para 19 né galera beleza olha aí ó a gente clica aqui em usar desconto tá vendo ó tem dois cupons aí você seleciona o desconto o cupom que você tem um e noventa real e noventa centavos vou tá utilizando aí e tem um de novo cinquenta por cento você vai pagar 949 eu vou pensar aqui qual qual que eu uso vou dar lógico de um e noventa e esse de cinquenta por cento eu vou ver se eu adquiro outra coisa aí como vai sair em três dias espero que a atualização vem em três dias né galera aí eu consigo aí tá mostrando para vocês né beleza agora deixa eu voltar aqui para a tela aqui tá então essa é a dica de hoje galera espero que você tenha curtido não vai embora com likezão não tá deixe seu likezão aí para fortalecer né garoto likezão maroto deixe aí seu comentário no vídeo caso ficou com alguma dúvida tá galera para explodir esse vídeo outro o primeiro que eu gravei foi um sucesso tá justamente por conta disso deixe seu comentário deixe seu like compartilha e depois esse tipo de conteúdo não se vê aí pela internet ele ajuda bastante cara um e noventa mano é muito bom mesmo tá tô ouvindo te dá para pagar um e noventa né galera você tá louco da hora compartilha aí para a galera aí deixe seu comentário tamo junto aí não vai embora com likezão não grande abraço e fui